A CIDADE NO BRASIL Não, não, este não sou eu! Coisinha linda, seu pedaço de mau caminho! Poxa vida! O que eu vou fazer? Já sei, meu espelho especial! Ah, meu espelho velho de confiança, onde você estava, hein? Oh, sim! Ah, não! Dois espelhos quebrados no mesmo dia! Quanto azar um Smurf pode ter! Algo ruim está para acontecer em breve! Eu estou sentindo isso no vento! Uma maçã estragada? Oh, esse é um péssimo sinal! Papai Smurf! Papai Smurf! Acabei de ter o maior azar de todos os azares! Dois espelhos meus quebraram e sem motivo nenhum! É isso! Azar! Ah, mais azar, Papai Smurf! E isso é só o início! Eu tenho que ir para o meu laboratório! Mas Papai Smurf! E quanto aos meus espelhos! Azar! Azar! Oh, mais... Que azar! E agora, cadê a vela? Ah, aqui está! Então, sorte, azar... Deve estar por aqui em algum lugar! Não acredito! E falando em azar... Quando um Smurf fizer 654 anos, um raro eclipse da lua de julho trará ventos, grande diversidade e cem anos de azar! Oh! O eclipse é em dois dias e o azar já começou! Hum... Para impedir essa maré de azar, a dança dos cem Smurfs deve ser feita! Cem Smurfs? Vamos precisar de cem Smurfs? Mas temos cem Smurfs? Eu vou descobrir! Lará, lará, lari, lará! Cuidado, Papai Smurf! Isso é muita falta de sorte! O Smurf pintor é o primeiro! Uma ode à lama! A lama é feita de terra e água! É como se fosse a filha da Mãe Natureza! Então, se você... Mais azar! Vamos ver! Com Smurf Poeta são dois! Com Smurf Vaidoso, quatro! É claro! O Smurf Joca! Que lindo! Pelo menos esse espelho não quebra! Que maravilha! Acabo de ter uma ideia fantástica! Eu vou fazer um espelho especial! Tem alguma coisa errada! Ah! Mas que falta de sorte a minha! Com Smurf Robusto são seis! Não te vinha fazer isso, Robusto! Pode fazer mal! E você sabe o que o Papai Smurf diz! É? Com o Gênio sete! Ah! E tem o habilidoso, o ranzinza e o desastrato! Agora é só martelar isso no lugar e meu colhedor de frutas Smurf está pronto! Eu odeio frutas Smurf! Com licença, habilidoso! Preciso de um martelo! Ai, puxa! Isso foi um baita azar! Eu odeio azar! Caramba! Esse azar todo me fez esquecer! Eram 86 ou 68! Desse jeito nunca vamos conseguir fazer a dança dos sem Smurfs! Vou fazer um espelho novinho em folha com essa prata inquebrável! Oh! Isso é tão emocionante! Ah! Que barulho mais irritante e terrível! Eu não consigo comer com todo esse barulho! Você precisa martelar a noite toda! Estou terminando de martelar agora! É! Já estava na hora! Ah! Finalmente! Agora eu vou poder dormir! Ai ai! Hora de um delicioso lanchinho na cama! Ah! Au! Esse é ainda pior do que aquela farta elada! Bom, eu tenho que dar uma polidinha no meu espelho, não é? Só de manhã! Ou então! Ai, que noite. Eu mal fechei os olhos. Eu também. Que bela manhã. Eu dormi como um bebê essa noite. Eu contei todos os Smurfs, inclusive o preguiço, Fominha e eu. Tem um total de... Oh, não. Não podemos fazer a dança dos 100 com apenas 99. Oi, gente. Bailoso, estamos cansados de você. Pegue o seu espelho e trabalhe em outro lugar. Mas... Certamente eu não vou perturbar ninguém aqui. Finalmente eu terminei. Oh, não. Mais azar. Meu espelho. Esse espelho está bem mais leve agora. Agora leve mais bem está o espelho esse. Ei. 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 Ei, você é de verdade. Verdade de é você, ei. Socorro. Estou sendo perseguido por mim. Me por perseguido sendo estou. Socorro. Eu caí no meu quarto. Eu bati a cabeça, machuquei o dedo, acertei as costas, derrubei uma pedra no joelho, caí de bumbum. Chega! Eu derrubei meu bolo. Eu odeio azar. Meus óculos quebraram. Eu não consigo dormir. Você não consegue dormir. Quietos. Esse azar é só o início se não encontrarmos um centésimo Smurf para dança amanhã à noite. Papai Smurf. Smurf papai. Smurf papai. Vaidoso, o que está acontecendo? Eu estava na floresta fazendo meu espelho. Então ele apareceu. Apareceu ele então. Espelho meu fazendo. Floresta na estava eu. Quietos. Vaidoso, o seu reflexo ganhou vida. É por isso que ele fala ao contrário. Isso é boa sorte. Já temos o centésimo Smurf. Agora podemos fazer a dança do sem Smurf. Sim. Isso é ótimo. Reúnam os outros. Temos que começar a ensaiar. Estamos sem tempo. Um, dois, esquerda, direita. Um, dois, um, dois. Todos juntos, esquerda. E de novo. Smurfs para a direita. Pare. O centésimo Smurf está fazendo tudo ao contrário. Oh, poxa. Encontramos o centésimo Smurf. Ele tem dois pés esquerdos. Ele é o nosso único centésimo Smurf. Tem que haver um jeito. É tudo culpa sua, Smurf vaidoso. Você sempre estraga tudo. Eu não estrago. Estrago não eu. Qual é a sua, Smurf espelho? Espelho Smurf é qual? Entra, é. Aí, entra. Tá bom. Já chega. Fora, fora, fora. Fora, fora, fora. Chega já. Bom, tá. E fique aí fora. Finalmente. Agora eu posso ter um sono tranquilo. Não, de novo, não. Entrar eu deixo. Entrar eu deixo. Se manda. Nossa única chance de evitar cem anos de azar é ensinar o centésimo Smurf a não dançar ao contrário. Onde ele está, vaidoso? Ah, eu não sei não. Eu não vi onde ele está não, papai Smurf. Ele foi embora. O quê? Azar de novo, papai Smurf. Vai ficar pior. Procurem na vila, procurem na floresta. O centésimo Smurf tem que ser encontrado. Ai, olha, gênio. Os pássaros e animais estão indo embora. Eles estão com medo. Eu já chegando. Rápido, desastrado. Oh, o que está acontecendo comigo? O que houve? Ele está ali, papai Smurf. Encontramos ele. Ah, não. Olha meu novo espelho. Esse é o pior azar de todos. Poxa, me desculpe, vaidoso. Eu não queria fazer isso. Ele está falando direito. Ele é normal. Não, ele fala direito. Isso quer dizer que ele pode dançar também. Rápido, de volta para a vila. Agora o azar acabou, não é, papai Smurf? Isso, Smurfette. Smurfette, mesmo isso. Não, não acredito. Não pode ser. Outro espelho, não. Pode sim. Quer dizer... O papai Smurf não tem senso de ouvir. Não morre. Tá bom. Que a dança do Seguismurfs comece. Vamos lá. Um, dois, esquerda, direita. Um, dois. Um, dois. Todos juntos. Smurfes para a esquerda. Isso. Um, dois, três. Um, dois, seis. Um, dois... Obrigado.